Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez sobre a primeira e segunda etapa do Brasileiro de Motocross em 2021. Tô com o Johnny Bravo, mais conhecido como o Jean Ramos aqui, né? Joga 10 aqui. Joga 10, é. Faz o propaganda daquele filho de novo. Você quer ser bonito, importante? Agora tem até a agência de marcha. Ele falou que essa camiseta é a mais famosa do Tinder. E aí, rapaziada? Prova em Faxinal aqui no nosso estado, perto de casa. Infelizmente, como vocês sabem, eu não pude ir. Fiquei doente e tal. A mulher bateu nele, não deixou ele ir. E a mulher não deixou, mais importante do que ser pau-mandado é assumir que é. Mentira. Deixa clara as coisas. Mentira, não tem coisa pior do que pau-mandado. Ou melhor, tem uma coisa pior, a mulher que manda no marido. Mas não é o meu caso, porque aqui é alfa, rapaz. É alfa. Alfa é qualidade. Piada pra quem é critibano agora. Então, rapaziada, pista hoje eu conheço bem, já correu lá. Um pouco mais duro, uma pista meio fácil. Não sei, você gostou de andar lá já? Cara, eu gostei. Mas, porém, assim, vamos dizer, nível técnico diminui bastante, porque é um terreno mais duro. Então tem que ser feito mais manutenções. Mas choveu, né? Choveu, choveu. A primeira etapa, sexta-feira, choveu. Aí, no decorrer dos outros dias, foram, vamos dizer assim, não foi um duro-duro, mas foi um... Não sei se é impressão assistindo, mas parece que tem uma parte ali, antes das costelas, até a parte da chegada, parece que dava um pouco mais de ultrapassagem. É, acho que eram os maiores pontos de ultrapassagem. É uma pista de média alta, né? É, é uma pista de média alta e a parte do fundo travava pra dar uma diminuída na velocidade, porém, em alguns pontos ainda dava um pontinho de ultrapassagem. É, na sexta deu pra ver que o pessoal tava buscando mais por fora, pra mim, porque ele tava liso. Era mais úmido, né? É, e deixou mais difícil aí as ultrapassagens. Mas vamos lá. Começando pela categoria MX2, a gente já fez o vídeo aqui falando da 250 a 4 tempos versus da 250 a 2 tempos. O Lucas Duca ganhou tudo, 4 baterias. E o que você achou da prova, hein, Ger? Eu, particularmente, achei que a prova era do PP. Até pelo que a gente vinha treinando e tal, eu tava botando minhas fichas nele. Passou perto ali, né, em 3 segundos, mas na prova não foi bem assim, né? É, eu tava fazendo transmissão com o pessoal da Motobross Podcast e comentei, né, a primeira etapa teve o problema com o Ministério Público. Tiveram que diminuir o cronograma. O cronograma também, né? É, 15 minutos de treino e depois você já alinhava o PP e o pessoal da Ronda. Então diminuíram o tempo do treino por conta do Ministério Público. Isso, eles só tinham 6 horas pra fazer o evento. Então, a partir do momento que teve o primeiro treino, até a última bateria, era 6 horas. Não faz sentido de pôr um tempo máximo? Não sei dizer, não tava lá, eu só sei que isso foi o que aconteceu, tiveram que pagar a multa entre outras... Pra não cancelar o evento. Pra não cancelar o evento. Mas voltando ao assunto motocross. Os batidores e isso daí, por conta da CBN. Eu esqueci o evento. Você se preparou tudo pro evento, pô, você vai lá com o Mindset, pô, vai ter dois treinos, pô, dá pra mim testar isso, aquilo, pô, ainda tô em dúvida com a minha moto de corrida. Pro piloto que só tem uma moto, beleza, é só aquilo que ele tem, vai ter que se ver com aquilo. O problema é que quando o piloto tem duas motos, às vezes ele não sabe nem com que moto ele anda. Eu já tive esse problema, o Leandro já teve esse problema. Enfim, voltando. Teve só 15 minutos de treino e já alinhou pra corrida. Então, primeira etapa, nervosismo, pressão. Então, vamos dizer assim, acredito que teve piloto que começou com 20% do potencial e terminou com 80%. Foi crescendo durante o final de semana. E acredito que pode ter acontecido isso com o Pepe também, apesar dele ter treinado, estar se preparado. Eu vi ele treinando aqui. Estou preparado, ele tava. Ele realmente tava, porém, às vezes nervosismo, algum problema com a moto. Ele, é o que eu me lembro, ele até comentou na primeira bateria que ficou sem freio traseiro. Às vezes por ter usado excessivamente. Nervosismo, eu já tive esse problema. Então, vamos dizer assim. É a grande diferença que o Duncan vem comentando. Eu quero me divertir e o Pepe é aquela pessoa, eu quero ganhar, eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar. É a grande diferença você ser o piloto privado e o piloto oficial. Cara, quando você é piloto oficial, você tem salário, tem tudo, as coisas acontecem, tudo certo. Maravilha. Cara, é maravilha. Você sai do sorriso do traseiro. É tipo, você vai construindo a tua pirâmide de sucesso. Você já fez a base, que é o treinamento. Só fica melhor. É, só veio o resultado aqui e você fala, nossa. O problema é quando não veio o resultado. Aí começa a decair. Só fica melhor. Vai ganhar confiança, vai... Então, vamos dizer assim. Teve todo esse programa com cronograma. A primeira bateria, vamos dizer assim, a primeira bateria, o Pepe não largou bem, não teve problema com o freio. Sábado, não teve nem treino. Os piagens já alinharam direto pra corrida. Eles largaram na elite direto? É. Não teve nem treino por causa desse cronograma 6 horas. Tinha as outras baterias, conseguiram encaixar, pô, largou. Não, não vi nada, mas assim, tipo, muita gente reclamou nos grupos. Trava o braço. O piloto esperto, assim, o que eu faria, eu pegaria e ia arranjar uma pista de curva, fazer um circuito de curva, ia dar uma meia hora pra me soltar. Já teve muitas corridas de lama, até a minha última etapa, que eu ganhei do Camargo Brasil Muto Grosso, eu fiz isso. Não cancelaram o treino. É, queimou, os caras cancelaram o treino da manhã, eu achei um circuito de curva na lama e fiquei treinando. Treinei meia horinha, suei, transpirei, deu aquela trapada no braço, pô, chegou na corrida. E na corrida, me travou o braço, fiquei tenso, porém, não me pegou daquele jeito e... Teria sido pior, né? É, eu não consegui chegar no meu 100%. Então, assim, olhando o... Pode ter acontecido isso com o Pepe, então, ah, tô dando desculpa pra ele. Mas, não só com o Pepe, com o Fred também, o Fred teve problemas... A gente tá falando por experiência, pô. Sim, o Fred caiu na primeira bateria, na segunda ele também, caiu um tomo feio na primeira, até que apareceu ele fora da pista. Na segunda, acho que ele caiu também, na terceira ele conseguiu largar um pouco melhor, e na última ele largou na frente. Então, vamos dizer assim... O Léo largou na ponta na sexta, né? Também caiu, reclamou, postou, reclamou que teve problemas na coxa. Então, muitas coisas de batidão a gente não sabe, mas, às vezes, o piloto também não mostra. É, uma coisa, por exemplo, o Gia falou de travar braço, né? Então, o pessoal acha que quem é profissional não trava. Trava, só tá mais condicionado e muitas vezes consegue lidar melhor, muitas vezes não. O Gia, por exemplo, não teve que operar, né, Gia? Tava inflamado a musculatura. Então, o Leozinho operou nessa pré-temporada também. Balbi, Roosevelt, quem mais? O Hector. O Hector, Thales, Christopher, Zeni. Meu Deus, um monte de gente. Então, muitas vezes vocês não ficam sabendo. E eu tenho ouvido nos podcasts lá fora, que até mesmo nos Estados Unidos, uma galera opera e é tudo quietinho e ninguém fala. A moto velocidade também, o MotoGP, o Fábio Cortonari, que é o caso da Dominã, teve uma etapa que ele tava em primeiro, acho que ele terminou em sétimo, oitavo, na terça-feira ele já operou. Porém, não tem tanto impacto, essas coisas. Em 20 dias ele voltou e tá ganhando, tá dominando de novo. Ele falou, cara, me travou de uma forma que eu não tinha nada. Imagina no moto velocidade, que você não tem sal, não tem buraco, não tem canaleta. É, não é masculino, que nem o MotoGP, não adianta. Então, gente, um monte de coisa pode acontecer. Mas, falando de volta da prova, achei legal o Leodorico, né, veio nos Estados Unidos aí, correu o Loretta Lins e tal, acompanhei bem as baterias dele. Tava liberando sempre o Top 5. E ele fez um terceiro lugar de Suzuki, né, cara, só aí já tem que dar o parabéns. O cara, a idade Suzuki hoje, véi, ó. É, eu não posso falar, a gente sabe. Pode sim que você fala, fala aí, solta o verbo. Não, eu não posso falar porque eu não mandei com a moto. Não, brincadeira assim, brincadeira. Mas a parte da moto é excelente, porém ela é defasada. A história da 252 tem, é isso, né. Você pega todas as outras motos que são modernas, partida elétrica e tal. E a Suzuki, infelizmente, parou de investir tanto. Só que tem um projeto bom, tem uma moto boa. É, ele vem de toda essa estrutura, é um menino que tá fazendo o... Assim, ele tem certeza que ele vai virar nos Estados Unidos. Ele tá fazendo todo o cronograma certinho, ele foi na categoria de base, ele tá lá, dando a cara pra bater, a família tá junto com ele. Enfim, voltando pra corrida agora. É um piloto que, acho que a gente sofreu um pouco com o equipamento. O equipamento, igual a defasada, não é o mesmo que eu vendo que ele tem lá fora, o motor, essas coisas, provavelmente só tava com o escapamento e olha lá. Então, teve que levar na raça. Andou direitinho, então. Andou direitinho, então. Ele veio crescer durante a bateria. Então, é um menino aí que, em breve, se ficar indo e voltando para o Brasil, com certeza também vai ter bons resultados aqui. E esse mesmo tem chance de ganhar uma etapa, com certeza. E tem um piano que eu nunca tinha ouvido falar. Que é o Germán... Germán... É, eu já tinha escutado, não escutado, mas já vi ele treinando no Matito. Então, ele é um uruguai, eu acredito, pelo que eu vi lá, não sei... É, uruguai ou chique, né? Não, é, uruguai. Mas, não sei se ele... Acelerou, né? É, não sei se ele tava com o apoio da Husky Varn aqui no Brasil, porém, tá andando de Husky Varn. E... Eu acredito que ele realmente teve um bom final de semana, não foi só uma bateria, foram as quatro, ele veio buscando ali, tem umas baterias que ele veio de trás, passou os meninos, caiu... Mas top five eu tô olhando aqui só na sexta, né? Ele fez um quarto. É, mas no domingo, acho que na segunda bateria, ele fez um terceiro ainda. Enfim, mas voltando pra corrida, teve um ótimo resultado, é um piloto que pode, talvez, vencer, não sei. É novo? É, acredito que deve ter uns 18, 20 anos. Já é do Leandorito? Não, 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 mas deve ter uns de 20... O Leandorito tem quanto? O Leandorito deve ter 16 ainda, ou 17. Mas é, olhando assim, posso estar chutando. Mas é um terreno que favorece muito os sul-americanos, assim. A pista dura, igual eu falei, tem muita manutenção, não fica com o nível técnico que a gente conhece aqui no Brasil. Que é normal do Campeonato Brasileiro. Você achou que tava mais tranquilo, então? A pista, acho que não tava tão comida destruída como é nas outras etapas. Eu achei que na última bateria, só da 450, que tava um pouco mais burafa, né? Mas pelo menos no trilho principal, né? Sim, é, o Hector fugia bem, o Campan também conseguiu fugir bem. Já vai falar da 1, mas só pra gente mandar ver que isso não vai demorar muito vídeo. O Brizolim mandou muito bem, fez o quinto lugar, ele corre na Junior, assim como o Leandorito. O Leandorito venceu a Junior em terceiro e ele fez quinto, sendo o segundo na Junior. Eu acompanhei ele, não conhecia particularmente, acompanhei ele lá no teste da Honda e o P.A. é bem raçudo. Enfim, deu pra ver que tá condicionado. Ele não foi o selecionado, né? Foi o Renica. Mas nas corridas ele cresce bem, né? Deu pra ver em outras etapas, já desde o ano passado. Sim, sim, sim. Ele anda muito bem, vai pra cima, realmente conseguiu a quinta colocação. E falando da MX1, nosso brasileiro Hector Assunção pulou na frente, largou muito bem todos os dias. Ele conseguiu dar uma escapadinha ali no começo e trouxe junto com ele o Anthony Rodrigues, né? Sim. Fala um pouquinho do Anthony aí que tem uma base de fãs grande já. Não, eu vi o Hector largando na frente, o tempo de prova era de treino. Eu falei, eles todos sofreram, o Hector não... Então, largar na frente, se colocar numa boa posição no mesmo, prova era essencial pra você ter um bom resultado. Pista meio gradeada, né? Pista e no pouco, aquela tensão de primeira etapa. Então, o Hector começou com o pé direito, porém, acho que a partir da segunda, terceira volta, eu já tinha percebido, ó, o escapamento dele tá solto. Aí foi, foi, chegou uma hora, tava mexendo demais, né? Meu, tenho certeza. Aí bater, deram um close na câmera dele e mostrou que realmente tava solto. Que tem uma baita punição pelo reglamento quando isso acontece, né? É, mas acredito que não, 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 não... Não sei se chegou a cair o escaparão. Caiu o escaparão. Caiu o escaparão. É, mas antigamente no nosso tempo de dois tempos, tinha os decibéis. Hoje tem na 450, no mundial, né? Na 450. Porém, no brasileiro não tem... Mas caiu o ponteiro já, ferrou. Não, aqui não tem punição. Não tem mais? Não tem como que você vai dar uma punição se você não consegue medir os decibéis. Porque é óbvio que tá mais alto. Não, na minha época tinha isso, rapaz. Não, tinha os decibéis, tinha o medidor. É, na verdade. Tinha que tinha, entendeu? Tinha os levamentos, eu entendi. Mas o problema não foi cair a ponteira, né, Japão? Embora perca uma mata a potência, não foi isso o pior problema. É, o pior problema foi que ficou macetando o borrinho de freio traseiro, ele acabou perdendo o freio traseiro também, então... É, o nome falou que caiu o óleo. Não sei da onde. É. Foi óleo, enfim, resumindo. Perdeu o freio traseiro, né. E daí, por isso que ele foi diminuindo. É, tanto que ele ficou ali, sabe, ele veio, o pessoal encostou, eles passaram e aí, de repente, ele despencou. Então, pode ser... Foi óbvio que em décimo... Ele fez décimo. Décimo. Então, ele deu uma... Infelizmente pra nós, ele acabou perdendo a chance de ter uma vitória, né. Não podia fazer um pódio, né, Jair? É, um pódio. Um pódio era garantido. E tinha o Anthony Rodrigues pressionando ele, que acabou caindo um tom bem feio, né. Não, não... É. Foi? Não, foi, mas a gente ainda estava falando da primeira bateria de sexta. Mas não foi aquela que ele entortou? Não, não, não. Foi essa. Não, ele tinha... Aí, sexta, o Anthony assumiu... O Anthony assumiu a primeira colocação, eles já tinham dado um sprint, não é? Eles já tinham, acho que, uns 10 segundos de diferença pro cirurgião. Ele estava bem. Estava bem. Então, era só administrar, ele acabou se envolvendo com o acidente com o verdadeiro, com o Gustavo Amaral. E aí, ele levantou em quarto. Então, o Fabinho acabou ajudando. O Gustavo Pessoa segundo, o Paulo terceiro e ele em quarto. E, a partir dali, foi o, assim... E ele chegou a se aproximar. Então, é isso que eu ia falar agora. Então, eu pensei, puta, eu fiquei naquela tensão, falei, meu, o que vai cansar agora? Vai travar o braço? Então, teve um pouco. O Fabinho conseguiu fugir um pouco, o Gustavo Pessoa encostou. Tinha umas linhas mais redondas, o Fabinho... Que o Gustavo errou. É, então, eu não cheguei a ver, mas eu me lembro de ver o Fabinho. O Fabinho trava muito reto, se é muito reto, talvez ele possa dar lana. Já o Pessoa, não. Ele já conseguia rolar de fora a fora. Tinha uma parte da pista, ele era muito mais rato com o Fabinho e o Fabinho era muito rato na outra parte da pista. Enfim, ficou naquele pega-não-pega. O Paulo tinha uma grande diferença, conseguiu encostar neles. E o Anthony demorou, acho que, pra voltar ainda no fundo. Ele levantou devagar também. Não, é tipo, ele tinha 14 segundos de diferença. Ele chegou com 7. Ele chegou colado no Paulo Alberto. O Paulo Alberto tirou o óculos na última volta. E já saltava olhando pra trás e o Anthony veio levar uma bala. Então... Eu achei que ele demorou pra, tipo, acreditar e pegar. Ele não caiu e já levantou. Tipo, o Veloporto fazia ele já pau ali. Ele levantou calmo. Começou a querer discutir com a corrida da tarde. Não, eu vou voltar pra corrida. Eu, assim, no meu mindset sempre deixava, meu, depois eu discuto. Faz o que tiver que fazer. É, eu quero pegar a moto e continuar. É, mas você falou do Fabinho, ele andou bem a bateria inteira. Não, não, o Fabinho foi sensacional. O Gustavo tava mais rápido que o Fabinho abria. Ele chegava. Isso que eu já falo das linhas, deu pra ver bem. Só que na hora decisiva pro Gustavo, ele acabou dando uma travessada das costelas subindo. E ele parou. Na hora que ele parou, a 450 do Fabinho tava embalada. E quem vinha chegando, o Paulo Alberto, que veio galgando aos poucos. Você acaba, é um pouco diminuto. Você tá no meio atacando e sendo atacado, é incompreado. Ele mudou a posição dele. Ele ficou melhor pro Paulo Alberto atacar, enfim. Ele não conseguiu manter o... Mas mesmo assim, ele chegou de novo no final. No Fabinho, ele tinha um pouquinho a mais, mas chegar não é passar, né, gente. E como eu já falo, o Anthony realmente tava andando muito rápido. Tava bem, ele é um cara solto, parece estar mais treinado do que no ano passado. Mas, infelizmente, teve esse probleminha na primeira. Então, indo pra segunda bateria. A gente teve, novamente, uma boa largada. O Héctor pulou na frente. E aí, ele tava com raiva, né, rapaziada? Ele acelerou, né, gente? É. Aí, o Héctor falou, agora tem que mostrar, vamos dizer assim. Mostrar que ontem foi um erro. Não, não foi um erro, às vezes, culpa dele. Aí, foi de sábado, né? Essa ideia foi a Elite. A Elite, perdão. Tá tudo misturado na tela aqui, ó. É que daí, igual eu falei. Começo de campeonato, o cronograma diminuiu tudo. 15 minutos de treino, teve uma bateria, era bater duas. Não, você fala seis, saque e meio sem prova, né? É, então, é isso que eu tô falando. Os caras ficam comendo de ansiedade. Aí, sexta, 15 minutos de treino. Na primeira bandeira, você tava liderando o escapamento, caiu tudo. Sábado. E não foi lá que furou o pneu dele? Foi, 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 foi. Então, ele tem a história, né? Ele perdeu um título lá, porque furou o pneu quando liderava. E aí, vamos lá, sábado, vai ter corrida ou não vai? Tá, os pessoal, até meia hora antes da largada, tem um grupo dos pilotos. Não sabia não. Não sabia se ia correr ou não. Então, um falava que ia, o outro correu, não sabia. Ah, não, vai ter, vai dar o cronograma. Então, um ponto negativo pra CBM, isso. Não ter conseguido se programar, fazer o cronograma sexta. E... É, esses caras que só atrapalham a nossa gravação aqui, né? Vou deixar desligado o seu vinho, Sogrão. Tchau, Sogrão. Bom jogo, viu? Esperamos que você ganhe dessa vez. Acho que não vou ganhar, mas eu sei. Voltando, então, Guilherme. Pequeno intervalo aqui. Então, um ponto negativo pra CBM que não conseguiu fazer o cronograma na sexta-feira, teve que encaixar no sábado. Enfim, voltando pro lado dos pilotos agora. Você... Não, mas pera aí, qual que é o ponto negativo da CBM? Se foi uma... Que era pra ser sexta. A análise não encaixava na programação. É, não. Tinha programação, que eles se enrolaram, não conseguiram fazer. Então, não conseguiram seguir a programação. Aí, sábado, daí, tipo... Não, entendi, entendi. É que eles não conseguiram bater os horários, tal. Aí, sábado, você acorda, ah, meu... Será que eu corro hoje ou será que eu não corro? Não, não, sim. Essa é a questão. Aí tem o Ministério Público também. Sim, mas o Ministério entrou na quinta-feira. Enfim, tipo, deu tempo... Já tava rodando. Já tá, não chegou sexta-feira de manhã, entendeu? Tá, tá, tá. Tiveram tempo de se programar, de realizar, fazer acontecer as baterias. Entendi. Uma volta na prova, lá, então. E voltando pra prova, sábados, igual eu falei, tipo, será que eu vou correr, sabe que eu não vou correr? Aí, tem... Ah, como que eu vou me preparar? Enfim, tirando... O Mindset do Héctor, pô, mandou, desce pra cacete, mandou o holy shot e, ó, falou tchau, obrigado. Deu... Deu pra ver que ele tava na pegada. Tá, tá, deu... Utilizou, acho que é a melhor parte que ele faz. A gente morou junto, eu fui junto com ele em 2014. E, quando a gente... É o início. O início de prova dele, ele entregava bem, ele conseguia dar aquela explosão e sumir na frente, é o que ele soube utilizar. É o estilo K-Rox, hein? É, bem... E conseguiu saber administrar isso. Ele que é o cara mais rápido, normalmente, incrementado. Sim, ele foi o mais rápido dos dois dias. É, ele bateu, acho que, pro campano, deu quase dois segundos. É. É muita coisa, gente. O Héctor, bicho, é a lazarenta. Vou trazer ele aqui pra ele falar, lá, todo o treinamento que ele faz no videogame, né? É isso que eu ia falar. O bicho tem uma capacidade de concentração que é incrível, assim. E, muitas vezes, me surpreende negativamente e, em certos momentos da prova, ele não conseguiu. É, eu acredito que o Héctor, ele pode ser muito melhor se ele conseguir trabalhar bem a cabeça. Eu me vejo muito nele, também. É um puta potencial e, às vezes, a cabeça atrapalha muito. É, assim... Acaba a história não me tentando. É, já o campano, a gente tava conversando hoje na Gabi, ele falou, é um cara que você vê andando, né? Tipo, tem muitas coisas que a gente acha errado, briga com a moto e tal, e consegue ser... Peraí, já. Peraí, já. Agora, né? Peraí, querido. Cara, o campano, você pega o livro de técnica, amassa, deixa a atadinha e joga no bicho. É tudo... Cara, eu fiquei olhando assim, porque eu brinquei com o Giannel, a gente tava treinando na cadeira, eu falei, cara, eu vejo ele andando, como eu perdi pra esse cara, velho? É tudo errado, é quase caindo e tal. Mas o bicho é a lazarenta. Além dele ter um psicológico muito forte, ele consegue, mesmo quando ele erra, ele vai pendurado e tal. Ele consegue ser igual o tempo, ou perder muito pouco o tempo, igual eu tava falando, quando eu errava, eu trocava a linha, assim, por mais que eu treinasse isso, eu perdi algum segundo, meio segundo, e ele consegue ser progressivo, enfim. Se o Héctor tivesse o mesmo cabeça que o campano, ou eu tivesse, assim, tipo, acreditasse às vezes... O campano é uma exceção, cara. É, é uma exceção, com certeza. Vocês são boas. São boas, assim, que você fala, caralho. Aí você bate no peito mesmo. Já vem muitos anos na experiência. Ah, sim, ele vem da Euroopa, Mundial, ok, beleza. Mas isso é uma característica dele. Então, voltando ao Héctor, tipo, cada piloto tem o seu ponto fraco, mas executou no sábado, na primeira bateria dele. Comemorou bastante, né? Claro, né, exato. No primeiro dia, cara, esse acabamento. Tinha os memes rolando aí na internet e tal, né? Sim, é. E toda a tensão, tudo, né? Então... Só pra galera de casa, que não tá nos grupos do motocross, né? Então, como o Duca decidiu parar de andar, ele saiu da Honda e tal, né? E daí, a equipe rolando contra todos os pilotos e, por algum motivo, pegaram no pé do chefe de equipe, o Kali, e começaram a fazer memes na internet. Então, tinha toda uma pressão, não pense que eles não sabem dos memes, até o Kali brincou com o Thiago do Show Radical, né? Ali pra fazer umas caretas, já pro pessoal dos memes. Então, enfim, os boatos correm. O medo do motocross é muito pequeno e, obviamente, os pilotos chamam a responsabilidade pra si, porque, além de dar resultado pra uma Honda, pra seja quem for, eles querem vencer, né? Sim. Então, esse é o objetivo principal. É, ganhar e, tipo assim, por mais que o Leandro era piloto oficial Honda, já foi Yamaha, eu também, apesar de ter os patrocinadores cobrando, a gente alinha lá pela gente mesmo. Eu sempre alinhei, nunca alinhei por causa de um patrocinador. Claro, já teve algumas coisas de estar machucado, o patrocinador falou, meu, eu preciso da tua ajuda, eu preciso alinhar, beleza, mas... Mas, no sentido de vencer, né? A cobrança. Sempre foi pra mim, sempre treinei, acordei cedo pra mim, sempre, sempre. É, e quem teve problema nessa etapa, que eu acabei de saber, na verdade, até falei com ele, foi o Getron, né? Ele vem de um Covid. E eu não consegui diagnosticar o meu, mas muito provavelmente era, para quem não sabe, fiquei quatro dias internado, até fiz o vídeo falando porque tava sumido. E, gente, debilita demais. Pra eu levantar e tomar café, eu ficava uns 10 minutos juntando energia. Pra falar, eu pegava, respirava e tal, e fazia força pra falar. Aí, como o Getro postou, né? Primeiro dia que ele foi andar, deu três voltas. Eu falei, nossa, só isso, só de subir na moto, por exemplo, já é uma briga, gente. Óbvio que tem níveis de diferença, né? Que a doença pega. O Getro mesmo pegou e ficou de boa, né, já. Não foi tão pesado. Eu, como eu, começou a diminuir... Mas foi, acho que, no começo da Covid? Foi o ano passado. Não, foi esse ano, foi esse ano. Foi fevereiro. Pra ver se foi a CEPA 1 ou 2, porque a 2 é mais agressiva. E eu fui sentindo a parte física, eu treinei quinta e sexta, assim. Sexta-feira, parece que eu tinha treinado muito durante a semana e a gente não tava uma semana puxada. Então, eu falei, ah, vou descansar final de semana, segunda-feira a gente começa... Então, segunda-feira, parece que eu tava continuando treino de sexta. Aí, eu falei, meu, tem alguma coisa errada, eu fui verificar. Então, é igual, né, falar que cada um tem um ano. E ele ganhou, vamos dizer assim, ganhou domingo, mas ele relatou que tava com o Covid, não sabia se nem se ia correr. É, porque ele não conseguia andar, né, gente. Pega a capacidade pulmonar, não sei o caso dele, mas o meu chegou a pegar 25% a 50%. E na primeira bateria, volta tudo isso que o Gia falou, né, a gente tá travado e tal. Ele até comentou, o Lu comentou comigo, né, Lu, que é chefe dos mecânicos, né, que ele se travou e tal. E é o que o Gia falou, muita pressão, ele é um cara muito disciplinado, né. Para a pressão de si próprio, né. Se cobra, né. Quanto mais você se dedica, mais você se cobra. Criou uma expectativa, né, já. Então, no sábado, na sexta, ele não foi tão bem. Já no sábado, ele conseguiu fazer uma boa prova, a Honda fez dobradinha ali, né, Hector e Getro. E olha só que interessante, né. O Campano, na sexta, ele que não foi bem. Ele fez um quinto lugar, ficou ali atrás, isso ainda contando com o Hector, né, a gente não sabe, no final da prova, se não tivesse tido problema, mas provavelmente ficaria na frente. Então, ele nem entre os cinco ficaria. E já no sábado, ele já começou a andar um pouco melhor, né. É, mas ele largou mal também, porque ele tem que tirar o chapéu. Largou mal, mas andou melhor. Sim. Isso que eu fiz dizer. O resultado não mostrou tanto, né. Ele veio de décimo, veio buscando, buscando. E fez quinto. Outro piloto que também, fechando a primeira etapa, foi o Fabinho também. Andou demais. Largou em quarto, quinto. Veio crescendo e terminou colado no Getro. O Getro falou e mostrou que terminou realmente muito cansado. E o Fabinho veio com a faca nos dentes. E o Fabinho é aquele, é tudo ou nada, assim, por querer mais, assim, dentro da pista. E ele é um cara muito bem-condicionado, né. Sim, sim. O Pessoa tava pressionando ele. E chegou a um patamar que ele conseguiu se desconectar do Pessoa e ir pra cima do Getro. Então, assim, mostrou a categoria tá muito competitiva. Até a primeira etapa que mostrou isso aí foram duas baterias, dois vencedores diferentes. Tipo, dois resultados totalmente diferentes. Então, vamos falar, primeiro e segundo só do Do. Inclusive, na primeira, né, dois brasileiros. Fazia tempo que não tinha um brasileiro batendo o pó da galera ali, né. O effort tinha sido o último aqui, então. É, e na Elite, três brasileiros no Top 5. Então, normalmente, tipo, do ano passado, era dois brasileiros, um. E outro fator que a gente tá esquecendo, o Paulo Alberto. O Paulo Alberto, nem entre os cinco, ficou na sexta. Verdade. Teve problemas. E muito menos no sábado. Tá meio típico, na verdade, né. Você fala, ué, o que tá acontecendo, né. É, é muito de preparação. Vamos voltar. Mas nem só isso, já. A gente comentou agora há pouco. É, o Gustavo Pessoa, acabou de postar, que tomou um baita tombo, tem uma lesão grau 4 no rim, igual a minha, que é muito séria, risco de vida. E se quebrou inteiro e tal, e ninguém, não falou nada. Ninguém sabia, até perguntei, achei que o Gia sabia. Então, é algo que não tava divulgado. Às vezes, o piloto não tem algo sério a esse ponto de não poder ir pra prova. Mas ele deu uma torção no punho, deu uma torção no torneuzelo e, sei lá, ou o Covid, por exemplo, do Gia, ninguém sabia. É, voltando assim, do Paulo Alberto, que eu acompanhei de rede social, essas coisas, ele não fez nenhuma prova de motocross, ele fez uma prova de enduro, me lembrando rápido. Ele tava andando uns dois tempos, porém, tá todo esse tempo sem corrida, às vezes treinando sozinho e tal, você acaba perdendo um pouco o ritmo. E já o Campano, não, o Campano, ele tava fora, mas ele tava campeão, foi campeão do Campeonato Espanhol, tava disputando. Foi super disputado, né, o Barata. Então, teve, acredito que o Paulo Alberto pecou nisso daí, teve indo um pouquinho mais cedo, feito algumas provas, apesar de ele conhecer o terreno aqui, mas é o ano atípico, pô, seis, sete meses sem... O ritmo de prova, né, sabe o que faltou nele, né? Então, voltando ao assunto aí, o Paulo, campeão do ano passado, que dominou, ganhou os três campeonatos, MX1, Elite e Arena Frost, nem no pódio subiu. Não tinha aparecido ainda, né? E já no domingo, a prova também foi interessante. Na verdade, todas as baterias foram muito boas, pessoal. Foi uma prova, foi uma etapa... Foram duas etapas massas de assistir. Mais uma vez, parabéns pra CBM, que fez uma baita transmissão pro YouTube, né, qualidade boa. E daí, mais uma vez, Fabinho, né, repetindo só, né, o Fabinho ficou em primeiro no geral com 45 pontos, Pessoa em segundo com 40, Getro em terceiro com 37, o Héctor com 36 e o Paulo Alberto com 35. Fechando o pódio de mim. Nem aparecia aqui o Campano. Mas tá meio estranho, o Campano não tá aparecendo. É, porque aqui ele não... Ele fez quinto. É dois quintos? É, acredito que tá errado. É pra ser o Campano em quinto ali na... Em vez do Paulo Aberto? É, em vez do Paulo Aberto. Pode ser que tenha sido errado aqui a foto que a gente buscou. Mas ok, pessoal. Então, domingão. Como é que foi, Gizinho? Pista mais trilhos, né? Tá melhor? É, a pista mais seca, né? Mais seca, mais buracada. Mais buracada. Acredito que a pista ideal tava no sábado. Mais úmida, né? Mais úmida. E tinha mais linhas, assim. E via que estavam mais fundos as canaletas. E voltando agora pra domingo, acho que... Aí já teve o treino cronometrado e não teve mais um treino. O pessoal pôde testar. Eu acho que... Correu? Já quebrou todos os gelos que tinha que quebrar. Acho que agora, meu, você não deu o resultado até agora? Agora é a hora. Então... Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Sim. Então, na MX1, o Héctor... Acho que foi o... Não, foi o Héctor. Da largada? Não foi o Getro? É, o Getro largou a primeira bateria na frente, seguido do Anthony, o Paulo Aberto e o Campano. Então, o Paulo Aberto e o Campano, que não tinham largado bem nas duas primeiras baterias, conseguiram... Quando eu vi, eu falei, pô, legal. Vamos ver como vai ser descontado, né? E a partir da segunda, terceira volta, o Anthony caiu igual ele caiu na etapa de Sardin, que eu vou até esquecer de me comentar. Ele atacou o Héctor e cometeu um erro, assim, na recepção do salto atípico do nosso terreno aqui. Acho que não por falta de conhecimento. Ele correu o Mundial do Motorradão. O Mundial do Motorradão tem muito disso. Mas é algo específico daqui. É, eu acredito que, às vezes, foi um acerto de suspensão ou, talvez, calibragem de pneu dianteiro ou um mousse na roda dianteira. A moto deu calivada, não foi só ele que caiu ali também. Acho que o mousse não teria escorregado tanto, já. Não, escorrega. O mousse, eu já o utilizei 15 e 16 na frente. Tipo, ele é muito parecido, porém ele escorrega um pouco de frente. Ele dobra. Eu nunca gostei, por exemplo, de mostrar a frente. Mas, enfim, fala do tombo dele, já. Então, ele saltou a mesa da chegada. Estava bem espelhado a recepção. Pra quem não sabe como está espelhado, gente, é um asfalto de duro e tem muito pouca tração. Isso. E acabou que ele, acho que ele, não sei se estava próximo do Getro. Estava. Ou estava querendo atacar. Então, ele já saltou querendo cair meio de lado na moto. No Supercross, a gente utiliza muito isso. Porém, são saltos menores. São saltos, quer dizer, são saltos talvez até menores ou maiores. Porém, a velocidade é menor ali do motocross e vem muito rápido. Mas, eu acho que foi bem específico do terreno. É. Então, ele acabou querendo com muita sede ao pote e acabou limpando a frente. Meu, foi um tombo muito feio. Ele, acho que mais três tombos iguais, idênticos. Meu, ele não deu tempo nem de bater a mão no chão. Foi a cabeça já. É que ela dobrou, ele caiu, escorregou. Na hora que pegou o buraco, ela catapultou ele. É, isso foi no sábado. É, no tom do sábado, né? Eu estava falando do domingo, do domingo da recepção da chegada. Ah, desculpa, achei que você estava falando do sábado. Só para vocês terem uma ideia, arregaçou a roda dele, gente. É, no do sábado. Com essa frente dobrada e pegou no buraco. Imagina a pressão que não fez no chão. Ah, o peso, né? Cento e poucos quilos. Fora, o piloto em cima, né? A suspensão, eu não ia aguentar tudo aquilo. Mas voltando o outro tomo, né? Ela limpou a frente, ele deu uma cabeçada no chão. Ele nocauteou, nocauteou. Foi muito forte. Acho que ele ficou do lado lá. O primeiro também, acho que ele tentou levantar para conseguir ir para a corrida. Porém, acho que ele viu alguém e falou da roda. Depois que eu recebi a imagem da roda, eu falei, meu... Eu não sabia da roda. Eu achei que ele não tinha... Ou o pessoal tinha puxado ele. Mas eu, pelo jeito que ele levantou meio tonto, eu acredito que ele queria continuar. Porém, quando ele viu a roda, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E voltando para o domingo, ele caiu, bateu muito forte. Acho que o outro lado, o primeiro lado foi o esquerdo, agora o direito. Meu, e o Leandro já deve ter acontecido isso. Quando você cai no treino, já cai no treino, sexta, sábado, para correr no domingo, meu, a tua confiança já decai no teu ânimo. É, a dor. Você já acorda de um dia para o outro, tudo dolorido. Se você cai num warm-up e vai para a corrida, é uma coisa. Mas de um dia para o outro, parece que dobra a dor. Começa a encurtar toda a musculatura. É que, como o Jean falou, não é que... Ou melhor, que eu falei, não é que ele ainda tinha uma lesão que impossibilitava ele de largar. Mas, gente, imagine você estar muito cansado, morto, e você falar, agora você vai alinhar e vai correr. É isso, entendeu? O cara já não está com aquela olho de tigre, né? Que o Alexandre Bernal já falava. Ele já está mais manso já, né? E acabou caindo forte. Eu, na posição dele, tentaria voltar, mas não posso falar, ah, ele amarelou com a pancada. Meu, a pancada na cabeça é foda. E quem levou azar com isso foi o Paulo Alberto. Na hora ele tentou desviar, não apareceu exatamente na câmera. Acredito que a moto do Anthony acabou acertando ele e que é um tombinho besta. Não sei se o Paulo e o Gógeis estavam falando, pô, pode ter pegado um braço, um joelho, uma perna. Pode ter acontecido. Comigo já aconteceu no nosso percurso. Mas nesse tombo não foi na hora que o Héctor já tinha passado o campano e daí ele teve que abrir por fora e o campano passou ele novamente? Acho que foi. Foi, ou seja, é. Mas, assim, voltando para o Paulo, não apareceu na câmera, mas provavelmente deve ter acontecido porque aparece ele freando em cima do salto, desviando e de repente aparece ele caindo. Entendi. Então... Provavelmente não teria caído. É. A moto acertar você, meu, é uma coisa que você está aqui a 5 por hora com 120 quilos e cuidar no braço. Literalmente, é. Então, pode ter acontecido uma coisa. Ele levantou, saiu em sexto, sétimo, e se mantém ali. Ou até levantou em quinto e não conseguiu recuperar. Terminou a bateria. Ele nem parecia, o Paulo Alberto, parecia não ter aquela velocidade da final do ano passado que ele estava destruidor. Ele estava no dia. Ou a energia, né? É energia quando você vai treinar, assim, vamos dizer assim. Ah, hoje tem duas vezes em 30. É, você desce a mão. E, Paulo, tem dias que você vai ter duas vezes em 30. Meu, eu já estou morto. Eu diria que o Paulo Alberto, na final do ano passado, estava o que o Duncan estava, de intensidade. Entendeu? Mas, assim, né, pessoal, mais uma vez, né? Quando, em tempos passados, embora não tenha tantos pilotos na MX1, é uma pena, né? São poucos. A gente iria imaginar que o piloto ali, o Campano, o Paulo Alberto, largar lá atrás, não ia conseguir chegar na frente. De tão poucos pilotos, ele deriva, né? Então, isso mostra como o ritmo está mais pesado, né? A galera está um pilotão ali muito difícil. Então, hoje tem poucos pilotos que andam na frente, né? É o piloto mais claro. Mais intenso, né? Com certeza, eu concordo com isso. Então, a gente tem aqui. O Fabinho, então, venceu. O Campano andou bem. Apareceu para a prova. No domingo, com certeza, ele estava com raiva, conhecendo ele. É, ele dá a primeira batida. E o Campano com esse tombo do Anthony mesmo. O Anthony eliminou ele mesmo. E o Paulo? O Campano, eu acho que de quinto ou quarto, foi para segundo? É, foi para segundo. Deu tração para ele, né? É, ou o Héctor conseguiu passar ele, depois ele conseguiu passar o Héctor de novo. E ele começou a caça do, vamos dizer assim, do Jetson. Tinha sete segundos, se eu não me engano. Aí ele mostrou mais uma vez o quão experiente ele é. Antes dele chegar, ele vinha testando linhas diferentes. Ele tinha dificuldade em algumas curvas, ele já começava a testar outras linhas. E o mais engraçado, a gente falou, por mais que ele estava testando, ele estava conseguindo ser constante. E apesar dele, ele conseguiu acertar as linhas dele. Na hora que ele encostou no Jetson, eu até falei, o Campano é muito rápido. Em frenagem, sair de uma curva, igual a gente fala, a gente para em uma curva, ele dá o torque inteiro, ele é muito rápido na reta, até a frenagem da outra curva. Ele chega e sai rápido. É isso que foi o que ele executou com o Jetson. O Jetson teve um pouco de dificuldade, porque realmente estava seca. Ele conseguiu amortecer na mesinha, ele veio igual uma bala da descida. A mesinha da costela, ele já fez aquele traçado. Ele foi fazendo, ele já começou a ir preparando. É o que eu estava conversando com o Jetson. Obviamente, por ele vir de trás, ele já sabe os pontos para a passagem, o que é uma desvantagem, é muito melhor você sair da frente. Mas, por outro lado, quando você está na ponta, você fala, está dando certo. Estou abrindo, estou em primeiro, você não testa o traçado. Você mantém a toalhinha. E ele, como vem tentando passar, tal, ele já sabe os pontos certos e foi o que ele fez. Ele criou esse traçado, bateu no começo da parede, dá no freio e cruza. E ainda chegou no salto e amorteceu. Quando pegou um Getro já cansado, comentou que cansou bastante, talvez por causa do Covid. E ele já amorteceu, e aí não deu nem cheiro. É, aí foi... Ele cresce muito nesse final de prova. Ele realmente é admirável esse final de prova do Campano, porque ele vai para cima e parece que não cansa o bicho, né, cara? É, ele vai até o fim, vamos dizer, até esgotar. É, se eu andasse que nem ele anda, eu acho que não aguantava 10 minutos. Eu já não aguento. Hoje, certeza. Não é para eu treinar, mano. O estilo de pilotagem é bem, eu também não... Daria, cara. Já pensou na areia. Então, assim, é admirável. Isso prova mais uma vez, né, gente? Não existe uma regra para todos, né? Ele lembrando ainda que tem uma situação e tem um braço mais curto que o outro. Então, só dele andar de moto já é impressionante, né? Eu admirava. Até o punho dele é um pouco diferente. Mas, assim, pessoal, o campeonato está irado, para a gente não estender muito aqui, já está mais 30 minutos o vídeo. Está irado, entendeu? Está valendo a pena. Foram etapas boas, tiveram disputas boas. E agora a gente fica na torcida para que o pau continue entorando, que é isso. Que a gente gosta, né, Jair? Com certeza. Quanto mais disputa, mais, vamos dizer assim... Como fã do esporte, né? É, como fã. É isso aí. A Rudea estava comentando dos memes, entre as outras coisas. Teve um problema, o Getro também teve um problema com a bandeira amarela. O Héctor também teve um problema. A verdade, não falamos nada. Então... Mas o Héctor foi punido? Foi punido também. Não sabia. Foi que o Dudu de sétimo pulou para a fim. Não sabia, né? Na E. Então, rapidamente, né, o Getro, obviamente, ficou puta, né? Você vence a prova na pista, mas aconteceu esse detalhe, né? Tem uma filmagem de frente, mas não dá para analisar por ali, porque tinha um autopiloto na frente, ele não sei o local, não estava ali para ver, não sei se a bandeirinha estava posicionada corretamente. O fato é o seguinte, infelizmente, para o Getro, ele pulou na bandeira amarela. E o Héctor também, na mesma volta. E o Héctor também. E o regulamento diz que quem pulou na bandeira amarela perde as posições. Então, não tem como você condenar, pô, o cara não viu, meu, você está tenso, entre outras coisas, assim, ah, tipo, os Honda não pulam porque eles estão patrocinando. Não, não tem, eles não viram. Já aconteceu comigo, já, de pular em bandeira amarela. O Tatinho está ligado aí, já. Não, eu quero que não. Mas acontece, gente, acontece lá fora, a gente viu no Supercross, a finalizada, acontece no mundo inteiro, é muito rápido, como tudo acontece, e não existem bandeirinhas profissionais no Mundial, no AMA, muito menos no Brasil. Então, são pessoas locais, que às vezes não estão tão... Não, eu acredito que a mulher estava fazendo o trabalho certo, estava no lugar certo, estava agitando, tanto que o Fabinho e o Campano viram e diminuíram, é questão, às vezes, de tensão, você está mais tranquilo, calmo. Uma pescada. É, estilo de pilotagem, às vezes o Campano e o Fabinho estavam com a cabeça um pouquinho mais erguida e você vê uma sinalização no canto esquerdo, e você dá uma olhadinha rapidinho já, o Getro e o Campano tinham, às vezes, o Getro e o Héctor tinham umas linhas diferentes, vinham um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais... Ali era realmente uma parte tensa da pista que eu me lembro, que ela espelhava bem na entrada do salto, tanto que vários pilotos já caíram ali. E tinha um retagatário na frente do Getro. Sim. Pensa assim, a moto do retagatário na frente, deu umas pedradas, ele deu uma baixada na cabeça e já nem enxergou. Então é muito difícil condenar, é frustrante para o Getro, mas é ok, pessoal. É igual para todo mundo, se fosse o contrário... Até aconteceu, na 80? Na 80, não é a 80, mas como é que chama? Na Júlia? Na Júlia, é. É Júlia, é. Então, o menino fez quinto, os quatro primeiros pularam e ganhou a prova. Então, é a regra, pessoal. Não tem o que fazer. Galera, para a gente não prolongar muito, que vai ser longo mesmo, de qualquer forma, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. A gente queria estar falando mais uma hora aqui, mas infelizmente não dá para ser tão longo. Espero que vocês tenham curtido a presença do diazinho que está em recuperação, né, já? Rapidamente, fala como é que está o joelhinho. Ah, Júlia está no mesmo lugar agora. Está rebolando já na boquinha da garrafa? Já, quase, quase. Já estou agachando a 90 graus, já. Tá bom, já. Quantos dias de cirurgia? 30 dias. Hoje faz 30 dias. Recuperação de cruzado anterior, que já teve, sabe, o pepino, que é quando você está andando de moto e não sabe se o joelho vai estabilizar ou não. Eu decidi abrir mão da temporada para me recuperar, pois o meu joelho saiu duas vezes em duas semanas. Então, faz parte. Para mim, já está no cronograma um ano, cada ano eu tenho uma cirurgia, mas graças a Deus, rezar bastante a Deus que essa seja a última. Então, foco total em recuperar. daqui eu já vou para a fisioterapia. Estou me sentindo bem, estou quase com 100% do movimento. Estou fazendo a academia, né? Já, já. Essa semana a gente já começa a dar uma corredinha a pé, já vou começar a pedalar fora da academia também. Excelente. Então, aquele final, começo de outubro, metade de outubro, já esteja em cima da moto. É, isso aí, Geazinha, daqui uns dias, está de volta. Por enquanto, por enquanto, Geazinha é o rei do Tinder. É isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo. Acelerando já. Vai ser com você. É, vai ser com você. Você fez o último vídeo que você lê aqui, cara? Eu já fiz, agora falta você com o escapamento sem lancho. É.